Loja tá cavalo, moleque! Zigueiramente aqui sobre ela, porque você acha que ela vai entrar no meta, Zigueira? Acredito que sim, acredito que ela possa entrar no meta, vamos jogar um caça-terrorista justamente com ela no mapa novo, pra mostrar um pouco do mapa novo também, que eu achei bem legal por sinal, e também falar um pouco do gadget dela, que tem uma galerinha com um pouco de dúvida aí, vamos falar basicamente sobre o gadget dela aqui, a gente tem o loadout aqui dela aqui, muito tranquilo, essa arma primária ela é boa, 12 eu ainda nem testei, mas a gente sabe que as 12 foram nerfadas, e quando se trata de ataque, você jogar de 12, a gente sabe que é meio complicado, então vamos focar aqui na T90, T95 aí, que é uma LMG com reload super rápido, isso que é bem interessante, galera, o bagulho é leco, o bagulho é foda, 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 o bagulho é o seguinte, essa arma aqui parece bastante com arma da mira, Zigueira, por que que você tá fazendo isso, o caralho, é completamente diferente, sim, são armas completamente diferentes, mas com propriedades bem parecidas, por que? Um ponto só, ela só funciona no headshot, se você acertar a cabeça como todas as armas desse jogo, é uma só, e no resto do corpo, peito, ombro, braço, perna, joelho e pé, você tem que acertar um pouco mais de tiro, então essa arma aqui, apesar de ter 80 de munição, no Paranauê, ela é uma arma que você tem que focar o tiro na cabeça, vamos entrar aqui ó, a gente vai testar o gadget mesmo aqui dentro do caça terrorista, que é um mapa novo, lobo solitário, realista, por pautorar, e vamos ver o que a gente vai arrumar, o gadget dela funciona de 3 maneiras, pra falar a verdade, além de funcionar de 3 maneiras, você tem alguns outros jeitos de você utilizá-lo, então vamos lá, pegamos o gadget aqui, modo caça terrorista, vamos primeiro focar no gadget aqui ó, mas eu já entrei aqui só pra gente ver, a gente tem, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que ele tem um temporizador, eu dei um exemplo na live que a galera gostou, já viu quando sua avó vai fazer bolo, que ela pega uma maçã, que tem um número e vai girando, é o temporizador, 15 minutos, 30 minutos, o tempo que ela quiser pra fazer o bolo, aqui funciona da seguinte maneira, se eu pressionar o meu gadget, você vai ver ó, o temporizador na tela, o editor deu um zoom aí ó, eu vou tirar de novo, e vou mostrar novamente o temporizador, 1, 2, 3, isso é o tempo que vai demorar pra flash bereng estourar, vamos lá, se eu jogar uma direto, só clicar ó, já vai bater no chão estourar, isso são flash bangs, e você não fica cego, pelas flash bangs desse gadget, porém, se uma ribana atacar uma flash bang em você, você fica cego, esse é o primeiro temporizador, vamos no segundo lá, segunda bola, você vê que vai dar uma roladinha, padrãozinho de militar, e a terceira você vê que vai ver que vai demorar mais, e vai rolar mais, do caralho, do caralho, agora vamos voltar que tem outro jeito de você utilizar esse gadget, beleza pessoal, voltamos aqui, vou mostrar uma outra maneira que você tem de utilizar esse gadget, você pode jogar ele no chão pra passar entre portas, usando esse temporizador, como você também, você pode ver que quando eu chegar perto aqui, ele vai mudar, você tá vendo que as bolinhas fecharam no centro? Repara só, aqui a bolinha tá separada, tem uma encar... as bolinhas estão encostando no circo, se eu chegar perto dessa parede aqui, dessa porta aqui, as bolinhas ficam dentro do circo, porque você tem a opção de colar ela em alguns lugares, tipo as janelas, tudo que atravessa, é lógico, aqui você não consegue fazer isso, porque a superfície é indestrutível, então você não tem como colar esse gadget, porque esse gadget também funciona pra você botar ele dentro da... ó, aqui ó, encostar na parede, e o temporizador funciona da seguinte maneira, ó, demorou um pouquinho, e foi. Eu posso simplesmente chegar e botar ele rápido, que ele já vai direto, ó, sacou? E também nós temos como botar em alçapão, em, por exemplo, você tem... vou dar, por exemplo, casa de campo, que você tem a cozinha ali, você pode chegar aqui, ó, e botar naquele chão da cozinha, você pode botar aqui também, ó, vou botar o segundo, ele vai botar. A ideia é genial. Mudando a água pro vinho aqui, vamos falar um pouco da arma dela, a gente tem a Kog aqui. Recóio, ó, basicamente reto, ele faz uma, meio que uma cobra subindo, então recóio, simplesmente malzinhozinho pra baixo, pra você conseguir, ó, consegue segurar bastante os tiros. A minha grande preocupação dessa arma aí é que ela só funciona no HS, mas é basicamente isso aí, uma delicinha essa arma. Agora vamos pro caça aterrorista. A gente tem 12 minutos aqui, vamos conhecer um pouco desse mapa, esse mapa aqui, ó, eu acho que ele vai ser competitivo, já aproveitando o gancho aí, por que que ele não entrou em competitivo, Zigueira? Justamente pelo fato, galera, de a gente não conhecer o mapa. Ah, Zigueira, mas, porra, todos os outros mapas entraram direto no competitivo, e tivemos mapas como Favela, que foi um mapa que era bem difícil de você competir nele, entendeu? Você viu como é que ele tanca-tira o seu fogo HS? É basicamente isso, então... Eu acho que a Ubisoft fez a escolha certa ao trazer, tipo, esse mapa. Ele vai continuar nas jampeadas da vida, e a gente vai analisar bem tranquilo se ele vai ser competitivo ou não. É isso, cara. Ó, ele tanca mesmo, filho. Bichão, mano. Nossa, né, tanquei outro. Ai, meu Deus, dois de vida, não vou conseguir mostrar o mapa, a gente começa outro qualquer coisa, galera. Deixa eu esperar, ainda estou com 32 de munição, olha o reload dessas... Opa, lá vem a jampe sem freio. Isso quase é que eu fui, vamos tentar consertar aqui, mostrar um pouco do mapa. Ó, tá vendo como é que ele... Vou olhar pra câmera da live. Tá vendo como é que ele tanca? Essa arma é full HS, galera. Por isso que eu falei que ela é bastante parecida com a mira. São armas boas, mas é que você tem que forçar a sua mira aí, ó. E o HS aqui, ó, como todas as armas desse jogo, é a melhor opção. Vamos começar do início aí, fazendo aquela concentração pra conseguir terminar esse caça-terrorista. Zigueira, você acha que esse operador aí, essa operadora no caso, vai entrar no meta? Acredito que sim, tem como combar bastante, inclusive usar a smoke dela junto com o Bang. Eu acho que se fizer uma tática legal, ela tem toda a capacidade de entrar no meta. Os operadores de defesa, a gente vai estar falando em breve também. Acredito que vão ser utilizados, muito mais a ela do que o Lesion. Mas é isso aí, vamos focar nesse caça-terrorista pra finalizar o vídeo e conhecer um pouquinho do mapa. São duas áreas diferentes, mas pelo pouco que eu joguei, voltando ao assunto do mapa, eu acredito que vai ser sim competitivo, cara. É um mapa que você tem bastante rotação, você tem bastante cômodo, é um mapa grande. Acredito que seja um mapa equilibrado, mas vamos ter que jogar um pouco mais pra gente realmente tirar a prova real se esse mapa é competitivo, como diz o Sense, ou não. Mas acredito que será sim, guys. Acredito que ele tem todas as qualidades de ser um mapa do competitivo. Tem que jogar um pouco mais ainda. Mas vamos lá, vamos dar aquela concentrada aqui. Vamos lá, vamos dar aquela concentrada aqui. A ver se a gente consegue ganhar. A parte de cima aqui. O recuo dela, ele é gostosinho de segurar. É que esse aqui tanca mais HS mesmo. Não recuo tão fácil não. Depois dos primeiros tiros. Eu acho que a grande... Eles equilibraram um pouco essa arma mostrando que apesar de ser uma LMG, ela tem um recuo... Ela tem um... Um reload rápido. E apesar do reload rápido, você acha que ela é muito forte por ter várias munições, mas ela só funciona no HS. HS, ela é Deus, mano. Mas você vê que ela dá uma tancadinha ou outra. Algumas outras armas devem evaporar, principalmente o sled. Achei um fire rate bem equilibrado. É um mapa que eu joguei pouco. Joguei bastante caça terrorista, por sinal. E eu achei um pouco mais fácil de você... Você entender. Você aprender o mapa, né? Porque a grande dificuldade do pessoal é descobrir o mapa, né? Começar a explorar ele. Mas, como eu sempre falo, caça terrorista é a melhor... Opção que nós temos pra... Olha só, meu irmão. Olha como é que tanca. Tá vendo? Foram dois que não foi HS. E você viu como é que tancou. A nave demorou pra estourar. E o mais legal é que são duas áreas completamente diferentes que são entreligadas por um subsolo. Acho que essa foi a melhor parte. Caralho, eu não tava enxergando nada, mano. Eu não sabia que era o outro que eu tinha matado, mas até ele também tem infainado. Mas vamos lá. Essa parte aqui é toda essa parte do segundo andar aqui, ó. Você pode passar por aqui pra ir pro outro... Pra ir pro outro cômodo. Lá. Pra outra casa, no caso. Olha como é que ela tanca, se não é HS. Bom que eu tô conseguindo provar isso aqui em vídeo. HS é... É Deus. Ou você pode, galera, vir aqui por baixo aqui, ó. Eu ainda não sei o mapa todo certinho, mas tô mostrando um pouco do que eu descobri. Você tem essa parte aqui do trem fantasma. Você pode ver que tem um trilho aqui no chão que consegue chegar lá na outra parte do mapa, guys. Eu acho que é a parte mais safe até pra você fazer. Porque a outra é cheio de... Ó, aqui eu dei uma volta aqui, ó. Pra você ver que eu tô conhecendo bem o mapa. É cheio de vagão, de trem. Então eu acho aqui por baixo um pouco mais safo. E aqui a gente passa... Tem duas escadas lá do outro lado. Vamos matando os pelas sacas aqui, ó. Na linha. Vamos chegar no lugar aqui que você vai subir pro outro lado. Ó. Ó, você tem essa parte aqui, ó. Que isso, hein? Ai, perex, baga-noz. Deus. Aqui, galera, a parte que eu falei que a gente sobe. Tô ouvindo um barulho. Ó, 15 de munição. Balinha! 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 Eita, rabo! Olha como é que tanca. Tô sem munição, guys. Vamos na pistolinha, aproveitando o gancho. Aqui, galera, a gente chega no outro lado. Faltam nove inimigos. Calalho! Eu vou morrer, mano! Não acredito! Mas aí, a gente chegou do outro lado ali pra finalizar no trilho do trem, galera. É isso aí. Joguei bem pistola. Tava acostumado com 80 de munição. Pegar pistola e esqueci do relógio. Se gostou, dê aquela curtida. Dê aquela favorita. Se inscreve no meu canal. Muito obrigado. Se não é que quer receber vídeos como esse, meu amor. Se inscreve aqui em mais vídeos como esse verão. Lembrando que são esses vídeos. Tem bastante coisa legal. Tem o Facebook de zigueira. Tem o Facebook da BRK. Tem a loja de zigueira. Loja da cavalo, moleque. Entre outras coisas, galera. Gostei bastante dessa atualização. Bem com uns bugs que vai ser consertado. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, galera. Um abraço e valeu! Fui! Tudo nosso. Dá um like, cavalo! Dá um like, cavalo! Dá um like, cavalo!